Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 17 Versículos 26 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé Assim também acontecerá nos dias do filho do homem Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles Acontecerá como nos dias de Ló Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Deus fez chover fogo e enxofre do céu E fez morrer a todos O mesmo acontecerá no dia em que o filho do homem for revelado Nesse dia quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa E quem estiver nos campos não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la E quem a perde vai conservá-la Eu vos digo Nessa noite dois estarão numa cama Um será tomado e o outro será deixado Duas mulheres estarão moendo juntas Uma será tomada e a outra será deixada Dois homens estarão no campo Um será levado e o outro será deixado Os discípulos perguntaram Senhor onde acontecerá isso? Jesus respondeu Onde estiver o cadáver Aí se reunirão os abutres Palavras fortes Muito exigentes para todos nós Comiam, bebiam Casavam-se, davam-se em casamento Faziam festa Faziam de tudo Inesperadamente vem o dia de Deus Quando será o fim do mundo? Perguntamos nós muitas vezes Deus é que sabe O importante É que cada um de nós Aprenda a viver o dia de hoje Como o primeiro O único E o último A grande oportunidade Para sermos fiéis a nosso Senhor A grande oportunidade Para amar a Deus E amar o próximo A grande oportunidade Para fazer o bem Onde, como Não nos preocupemos Vivamos com intensidade Cada momento presente Na fidelidade A graça de Deus E tal fidelidade Vai dar-nos a possibilidade De não desperdiçar Todas as oportunidades Que pelo próprio Senhor Nos são concedidas É a palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.